beleza vamos lá para a pergunta dele responde cara não consigo voltar a receber pela pela conta bancária já cancelei a uber conta e ele não está recebendo que você vai fazer cara forte abraço aí para o igor deixa eu fechar esses outros aqui então vamos lá galera que acontece aqui ó que você vai fazer você vai vir aqui nessa opção tá primeira coisa cara você vai fazer sempre 30 as coisas que você vê de regular no aplicativo tá a lucas porque porque é o seguinte se um dia você levar um bloqueio se um dia você levar alguma penalidade alguma punição o print ele pode ser usado como prova tá pra você é recorrer a punição tá se você não tem prova geralmente galera isso acontece na rap na rap e eu tive vários problemas se eu não tivesse printado eu tivesse gravado a tela que nem eu tô fazendo aqui eu teria sido punido injustamente então que os caras fazem meu você não tem prova entendeu como você tem alguma prova do que está falando porque vai ficar sua palavra contra a minha e aí quando eu mandava a prova os caras ficavam putos porque eles viam que estavam errados e tinham que voltar atrás tá principalmente na questão de dívida então pega a visão aí sempre printem a tela então igor que você vai fazer primeira coisa tá você vai vir aqui ó em conta beleza ver aqui em conta você vai vir aqui ó repasses e ganhos e aqui em repasses e ganhos beleza lucas eu desfiz a minha conta minha uber conta e tá aparecendo ainda uber conta aqui o que você vai fazer se vai tentar essa tela aqui que você vai voltar aqui em cima eles vai voltar lá no no menu nesse menino zinho aqui ó tá volta aqui nesse menu e aí você vai vir aqui em ajuda aqui em ajuda você vai vir nesse ícone que deixe ele abrir aqui que eu vou mostrar ele demora um pouquinho mesmo tal enquanto isso tomar um cafezinho pronto ele abriu o que você vai fazer aqui agora cara você vai rolar essa tela aqui ó e vai procurar esse ícone aqui ó repasses e ganhos beleza repasses e ganhos você vai vir aqui ó uber conta uber conta você vai vir aqui nesse primeiro aqui ó tem uma tem outras dúvidas sobre uber conta aqui você vai rolar a tela tal se rola essa tela todinha abriu um chamado cara a lucas mas cara demora para responder sim dependendo da situação eles demoram tá é que assim pessoal esse suporte das formas depende muito da demanda de de solicitações do pessoal que trabalha nos aplicativos então se a demanda estiver baixo eles vão responder rápido se tiver alto eles vão demorar um pouco porque é por ordem de chegada tá então às vezes tem muita muitas perguntas ou muitas muitos problemas já na sua frente que o pessoal já viu chamada eles vão resolvendo por ordem de chegada beleza e aí você abriu chamada aqui aí beleza lucas aonde que eu vou enviar o print calma meu pequeno garoto vai voltar tudo lá em cima quando você abriu chamada vai ficar nessa tela aqui e que você vai fazer você vai voltar aqui voltou aqui entre aqui não ajuda ver quem ajuda você vai entrar agora no chamado que você acabou de abrir tá então esse chamado ele vai estar exatamente aqui ó você vai rolar tela rola aqui embaixo tá escrito ver todas as mensagens e aqui vai aparecer os chamados que você abriu e o que o que está em aberto que já foram resolvidos e o chamado que está em aberto ainda ok deixa ele abrir aqui que está uma demora do caramba aí abriu então aqui embaixo abaixo de arquivo esses aqui ó foram chamados que já foram resolvidos tá que a plataforma falou que resolveu e aqui ó eu tenho um chamado em aberto ainda tá eu chamado em aberto não foi resolvido e o seu chamado vai estar aqui vai estar aqui em cima aqui que você faz você clica aqui em cima ele já vai abrir esse esse chat ó tá vendo inclusive até a evelyn respondeu aqui ó tá então isso aqui é um chat do suporte direto no aplicativo o que você vai fazer você vai clicar aqui em responder você clicou aqui ó pode notar que apareceu uma câmera aqui ó tá vendo a partir do momento que você clicar nessa câmera não vou clicar nela que senão vai interromper a transmissão aqui dessa câmera minha você clicou nessa câmera ele vai dar duas opções de você tirar uma foto e daí serve pra você enviar documento também essas coisas tirar uma foto do seu aparelho ou então selecionar uma foto um print da sua galeria e aí você vai enviar o print você fala olha eu cancelei o meu Uber conta tá porque você vai cair no setor do Uber conta cada setor é um chamado né é um chat tá então por exemplo eu resolvo quero resolver um problema de agressão que eu tive com o entregador com o passageiro ou com o cliente é um setor é um quero resolver um problema de pagamento é outro setor tá quero resolver um problema Uber conta é outro setor então assim cada setor tem o seu o seu específico né bom pessoal específico para resolver determinados problemas então que você vai fazer você vai mandar o print aqui e vai explicar para ele falar olha eu cancelei o Uber conta e ele aparece ainda aqui no meu aplicativo tá eu preciso que resolva isso porque eu não tenho mais Uber conta eu preciso receber o meu repasse lá na minha conta bancária beleza e aguardar caso você tenha muita pressa né ou então esteja muito esteja precisando muito resolver esse problema qualquer segundo o segundo passo que você pode tomar a a lucas eu não sei aonde fica o escritório que você vai fazer e no escritório no escritório eles resolvem na hora geralmente eles resolvem na hora tá porque o pessoal ele já entra lá no na sua conta lá na hora e já muda já as configurações do seu aplicativo já do seu perfil já fica tudo ok então você vai fazer você vai entrar aqui no google vai digitar o Uber escritório tá aí eu por exemplo só aqui de São Paulo vou colocar o escritório em São Paulo e aqui ó ele vai dar as opções no google tá eu posso jogar aqui no maps ele já vai me dar o endereço lá também ok e aqui ó você pode ver que ele dá todos os endereços do dos escritórios da Uber aqui em São Paulo tá lembrando que aqui esses pontinhos aqui ó são os endereços também e o legal ele dá o horário também ó abre as 9 e 15 aqui em São Paulo os escritórios abrem as 9 e 15 então assim eu posso ir no escritório com mais precisão beleza então caso você precisa ir no escritório tenha muita urgência para trocar essa conta vai direto no escritório que eles vão resolver na hora isso aí beleza então fica aí a dica para o nosso grande e querido amigo aqui ó o Igor tá vamos lá para a próxima pergunta